Música 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 É o seu compite, eu escrotamente sou um compite geral Gira, caralho, até fazer vento nesse caralho Come, lua, faz, corte-me do fogão Bicho do pé, limpa do matão Não, a gente dormiu, voa tudo na matão, vitória do matão Põe! Não! Não, não! 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 Ah! Não! É o seu comparação! Não podes porque não os costumas, eu já aceitei uma ruína da confeita É o que! Já sei da forrada, eu vou te contar e não vou papar nada Se encarar o meu marocão, eu vou te dar no curto, pô, roteiro Eu sei lá que a cor, se encarar as unhas dojadas, eu tô cantando Eu espalha o espelho e chegue o flagrão Valeu!